O que é a paz do nosso divino Mestre? Que a nossa consciência, que os missionários do Cristo, que o seu Evangelho, a luz incriada a quem chamamos Deus, faça-nos neste momento instrumentos de sua paz. Sabemos que o assunto não é tão simples, por sinal muito polêmico, e está perturbando mais da metade da humanidade na atualidade. Não é novo porque 2.700 anos antes de Jesus, a sabedoria encarnada, ou três vezes grande, se vocês preferirem Hermes, Trismegisto, já falava da ideologia de gênero, já falava que nós nascemos com duas polaridades, e cabe à consciência ativar esta ou aquela, não conforme estamos vendo hoje. Hoje eu desejo ser homem, ativo esta, amanhã desejo ser mulher, ativo aquela, ou ora ativo as duas, não é para isso que foi feito o sexo, conforme dissemos. Na visão de Emmanuel, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, o sexo, o mecanismo, é espírito, o princípio inteligente do universo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. A energia sexual que está a serviço do sexo, como recurso da lei de atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, na perpetuidade do universo, então a energia sexual como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual esta energia se reveste, que é força, vitalidade e vida, a quem nós chamamos de evangelho. E nesse sentido, no início, vamos deixar em branco a tela, houve início para Deus? Então não houve. Então, a luz incriada, se assim podemos dizer, no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, nada do que foi feito, foi feito sem esse verbo, que nós chamamos de evangelho. Quando esse verbo toma forma, nós o chamamos de o Cristo cósmico. Quando esse Cristo, expressando o verbo, obedecendo as ordens da luz incriada, ele se faz carne, ele se faz carne, porque é esse elemento que vai gerar a vida. Então, da luz incriada, o verbo criador, o Cristo, e o psiquismo divino é o que se expressa através da mente crística como emanação ou emanação da mente cósmica. e essa energia temos alguns nomes, além de ser uma fração do psiquismo divino, tem o nome de espírito. Então, sexo é espírito, este, com e minúsculo, o princípio inteligente do universo, o átomo primordial, a mônada primordial, ou se quiser dar outros nomes, fascículos de luz. Então, esse que é espírito, porque essa energia, ao unir-se em duas ou mais, transforma-se no amor. E o amor na ação transforma-se em energia sexual. A energia que gera, nutre, sobre a regência de uma lei que organiza e mantém a vida. Então, esse energismo sobre a regência do Cristo, toma todas as formas ou compõe e anima todas as formas. Para a matemática acadêmica, essas formas chamadas de fractais, que nós as chamamos de elementais, compõem todos os corpos da natureza. Inclusive, Allan Kardec, na obra A Gênese, as chama de figuras simétricas que compõem os indivíduos. Na realidade, foi Galileu que assim afirmou e Allan Kardec apenas anotou no capítulo sexto desta obra. Então, essa energia compõe, inclusive, o que nós conhecemos como Jesus, que não é o Cristo, mas uma fração diminuta daquele. Ele, o nosso semelhante, o que atingiu o grau de evolução suprema em relação a nós, terráqueos. o Cristo é a sua origem, assim como nós, o Espírito, a nossa totalidade, como nós vamos ver daqui a pouco, e a alma encarnada apenas numa diminuta fração. e para nós, como referência ou referencial, temos no Cristo o Evangelho vivo, o amor personificado, a força criadora em ação. Então, ideologia de gênero, a terceira parte. Esse é o Espírito, o princípio inteligente do universo. esse é o Espírito, a individualidade, o ser imortal com quase a idade do universo. Esse, a menor de todas as partículas, a matéria-prima do cosmos. Esse, uma individualidade, uma porção incontável daquele com quase a idade do universo. É esse átomo primordial que ao unir-se em dois ou mais, transforma-se na matéria elementar, que é o amor, que vai transformar-se no fluido universal, no princípio vital, na matéria mental, no átomo físico. Também tem o nome de átomo, mas não é aquele. Este é uma porção daquele. E esse átomo é que vai compor o reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, e no ápice do corpo humano esse átomo físico se transforma naquele psi-átomo. E esse psi-átomo é que compõe o espírito. Esta é a visão de Hernani Guimarães Andrade para alguns, para Alamar Régis de Carvalho, que tinha-o como amigo íntimo Hernani Guimarães Andrade. Respeitado em mais de 140 países e na obra Psiquântico ele narra isto. Só existe um único elemento em todo o cosmos, este, que dá origem a todas as formas atômicas, a todas as formas moleculares, celulares, até o ser humano e no ápice do corpo humano transforma-se de algo físico em psi. A começar pelos instintos que se transformam em sensações, mais tarde em emoções, um pouco mais em sentimentos, mais tarde se organiza como pensamentos, depois como estado de inteligência e termina como estado de consciência. Esta é a consciência, a síntese de todas as nossas vivências. Este elemento, como eu disse, inicialmente ele se transforma no amor quando une-se em dois ou mais nesse oceano de fluidos no qual, nesse oceano estamos mergulhados. Na visão de André Luiz, o fluido cósmico universal é o plasma divino, o alço do criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então é neste oceano de fluidos formado a partir deste elemento que quando ele se une em dois ou mais se transforma num oceano de fluidos, um oceano de amor. E esse oceano quando essas duas partículas se unem em duas ou mais confõem a partir do próprio amor o que nós chamamos de energia universal, de matéria mental, de bioenergia, de princípio vital, até chegar nesses estados diversos, quando toca-se na mente humana ou nas mentes dos luminários, quando nós pensamos, nós criamos átomos físicos, partículas subatômicas, fluidos, energias. quando elas se condensam princípios vitais, bioenergia. Quando elas tomam forma no nosso mundo, átomos. Não existe nada em a natureza que não seja feito de átomos físicos que tiveram a sua origem no átomo primordial. E é esta energia que vai compor os corpos nós, nelas, presenciamos o ato sexual. Um simples átomo relaciona-se sexualmente com outro átomo e permuta energias a ponto de um equilibrar o outro ou um desequilibrar o outro. Nesta parceria, um pode ganhar um elétron por estar desequilibrado e se recompor ou, nessa parceria, perder um elétron e desequilibrar-se e morrer na forma. Então, desde esses estados conceptuais existem os dois poros. O yin, o yang, a ânima, o ânimos, o positivo, o negativo. E para os que não sabem, tudo que é positivo hoje nasceu do negativo ontem. Tudo que é clarinho hoje nasceu do escurinho. Então, se alguém tiver preconceito contra o escurinho, é melhor mudar de ideia porque a chamada Eva, uma moreninha muito linda que deu origem à humanidade, não foi Adão, não. Se tiver existido, antes foi uma mulher. Mas, conforme a gênese de Moisés, Deus os criou macho e fêmea. então, essa invenção de costela de Adão, isso é história da carochinha. Porque se alguém ainda acredita em Eva e Adão, eles só tiveram Abel e Caim inicialmente. Caim matou Abel, fugiu para o norte não sei das quantas, casou-se com a mulher e construiu uma cidade. Mulher de quem? que só existia Eva e Adão. E setecentos anos depois, Eva e Adão só tiveram mais um filho homem, os sete. Então, não teria como dar continuidade, então, é apenas uma metáfora. E se vocês tirar uma das tomadas para descobrir os dois fios, negativo e positivo, diga-me qual a energia que é a melhor? diga-me qual o valor da energia positiva sem a negativa? E vice-versa. Então, ambas se completam. Agora, na eletricidade, elas precisam se comportar numa polaridade X e na outra Y para que haja um trabalho. Como no homem e a mulher, a polaridade masculina e a feminina, a junção das duas dá origem a uma vida, que é a junção dessas duas vidas. E nesse dinamismo perpétuo dessa partícula primordial, gerando todas as formas fractais ou elementais, compondo desde as mais simples às mais complexas, formando a vida no mundo atômico, subatômico e a partir dos átomos, a união de átomos simples, formando átomos mais complexos. Isso nós chamamos de processo de individualização, a soma de muitos. Por isso que o nosso corpo, a soma de mais de 100 trilhões de células. Apenas 10% de células humanas e 90% de células de bactérias, ou em formato de bactérias, de micróbios, de vermes, de vírus, ultra vírus, que ainda são menores do que as células, para formar o nosso corpo. Mas a soma de um número incontável de elementos. Então, quatro hidrogênios simples se unem para formar o segundo elemento. Esse vai ter oito elementos. Na formação deste, libera-se dois elétrons, porque tem quatro elétrons e quatro prótons. Neste elemento, dois prótons se tornam nêutrons, dois permanecem como prótons, dois elétrons são liberados, dois permanecem, seis elementos formam o segundo elemento do sistema periódico. E vai até os 92 conhecidos, criados pela natureza e outros tantos criados em laboratório. Alguns criados em laboratório duram dois milésimos de segundo, porque o homem não conseguiu a estabilidade para esses elementos. E a partir desses elementos, a combinação deles, por exemplo, o corpo humano, basicamente é composto, assim como todas as formas da natureza, de quatro elementos básicos. O hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, assessorado por outros dependendo da forma. Então, ele se une para formar moléculas que compõem o reino mineral. Não existe nada no reino mineral maior do que uma molécula. Se existir um ser maior do que esta, nós já não estamos falando mais de reino mineral. quando as moléculas começam a se unir a depender da quantidade e especialização, elas transformam-se de algo mineral na transição para o vegetal chamado de vírus. Seres super harmônicos. Quando nós os desarmonizamos, eles reagem contra nós e geram as doenças. Então, doenças não são provocadas por vírus nem bactérias. Somos nós que os desorganizamos, vírus e bactérias, e criamos em nós as chamadas viroses que nós criamos, que a medicina não consegue classificar que vírus é esse, que capacidade de virulência é esta, e por não saber de onde vem esses pequenos alienígenas, classifica-os como virose. E quando essas energias atravessam a fronteira dos instintos e parte para o mundo das sensações e das emoções, e quando nós não sabemos como terapeutas classificá-las, nós as chamamos de fibromialgia, causando as dores na alma, nos processos, desde a mais simples tristeza ao mais profundo estado de depressão e outras psicósofas. Então, a célula vegetal formada de bactérias existe no íntimo de bactérias vírus e outras organelas que são seres menores formando um ser maior chamado de célula vegetal. Vemos várias coisas compondo este ser. Tem um governo organizado, embora o governo está nesse nucleolo, a ciência hoje detecta não o governo da célula no seu DNA, mas percebe que as células humanas, animais, vegetais, são mais governadas pelo elemento externo do que pelo interno. por isso que nós somos mais marias com as outras do que senhores de nosso próprio destino. Porque se não estivermos atentos, uma simples água nos muda o humor, a depender do que tem dentro dessa água. a lesma folha faz a fronteira entre o vegetal e o animal. Como animal, ela se nutre de tudo que necessita em duas semanas, de um único elemento, de uma única alga, e o resto do ano faz fotossíntese, vive de luz. Se existe alguém que vive de luz, é o reino vegetal. Ele transforma luz em alguma coisa, segundo os doutores em biologia. de modo que esta lesma folha avança, porque nos vegetais, as plantas que se aproximam dos animais já têm instintos, não mais a sensibilidade do mineral, mas têm instintos e a partir de certas espécies animais, porque aqui já está a célula animal, mais sofisticada, com mais elementos, com mais complexidades, porque além da força de atração, da sensibilidade dos instintos, aqui nós devemos desabrochar a inteligência, porque o animal está arrumando para o pré-humano, o reino que divide ou que está entre o animal e o homem. Esses seres pré-humanos, ora, podem tangibilizar os seus corpos, ora, podem desaparecer em nossas vistas ou diante dos olhos. Onde eles trabalham? dentro e fora de nosso corpo. Eles já animaram corpos animais. O corpo humano tem algumas diferenças, pelo menos menos de 2% em relação a um rato, a um chimpanzé, a uma galinha, mas tem diferenças, por isso, eles vão fazer um estágio em cada sistema do corpo, antes em cada órgão, vendo o que foi acrescido, depois animando o corpo, eles são chamados em nós, o ser do corpo, e como o ser do corpo, se eu não oferto meios melhores, eles obedecem mais o meio externo do que nós, eles não sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e algo no corpo chamado desejos, pode convencê-lo do que o melhor é o prazer momentâneo, o prazer a curto prazo, porque eles não sabem que isso vai gerar dores a longo prazo, então, eles aceitam o prazer a curto prazo, porque normalmente alguém que os está ofertando, oferta com convicção, e quando nós não sabemos disso, aceitamos o prazer a curto prazo, e depois temos dores a longo prazo, com isso, viciamos nossos corpos, e depois perdemos o controle da própria vida, as células humanas, as mais complexas até o momento, por não conhecermos anatômica, biologicamente, outros seres, neste plano, com a nossa instrumentação daqui, mas as células de um plano um pouquinho acima da terra, ao invés de duas escadinhas do DNA, tem quatro, então eles próprios criam seus corpos, não precisam de gestação, um espírito que tem a polaridade masculina e feminina nele equilibradas, ele usa suas duas polaridades, na visão do cientista, mitio, caco, e ele chega a gerar a árvore genealógica inteira dentro dele, então a mãe é ele, a sogra é ele, a nora é ele, o genro é ele, e se brigar com a sogra, com a nora, etc, já sabe que está brigando consigo mesmo, que é o que nós mais fazemos, sofremos porque brigamos conosco mesmo, conosco mesmo, e a célula humana compõe essa maquinária que é considerada a mais perfeita obra do mundo físico, a oitava maravilha, e quando chega no ápice do corpo humano, no sistema nervoso, tudo que é físico, tudo que é átomo, físico, moléculas físicas, consciências físicas, transformam em psi, transformam nesse elemento, esse elemento que vai compor o universo mais especializado que ele, que vai servir no futuro da lei que governa o corpo físico, que nós chamamos hoje de perispírito, e é esse perispírito gerenciando o corpo físico que compõe a alma, por isso que em cada encarnação fabricamos uma alma, na visão de Ernesto Bozzano na obra O Objetivo da Vida, você sabia que a alma nasce assim? Muitos pensam que a alma nasce pronta, vem de cima para baixo, quando o espírito encarna um ponto da sua autoconsciência pura, na realidade esse ponto não é a alma, é apenas uma semente, esse ponto vai ser o centro da consciência individual que vai aglutinar em torno de si elementos psíquicos emocionais para compor o que nós chamamos de modelo organizador biológico que vai atrair os elementos que compõem o físico para formar o que nós conhecemos como personalidade cujo subconsciente é uma representação das experiências já vividas que nós chamamos de inconsciente e este ponto de autoconsciência pura deveria representar o superconsciente em nós quando ele se conecta com o superconsciente ele transforma o subconsciente através das ações conscientes enriquece ilumina o inconsciente e a alma se ilumina porque o processo de iluminação da alma é quando ela sai da influência e passa a influenciar enquanto formos influenciados pelo físico estamos aprisionados no que nós chamamos de sombras a ignorância de si mesmo quando começamos a governar com sabedoria esses elementos que compõem a nossa unidade consciencial a alma em construção nos conectamos com a nossa essência o Cristo em nós e com incontáveis vivências e começamos a transcender do trivial dos prazeres ilusórios para os prazeres perenes por exemplo se o ato sexual provoca um prazer de 4 a 15 segundos a permuta através da afetividade pode gerar um êxtase perene mas não só a permuta de um ser humano para outro mas de um ser humano consciente para com um animal para com um vegetal para com qualquer coisa que ele relaciona quando nós percebemos esta complexidade da qual fazemos partes e na qual existimos e começamos esse diálogo com todas as coisas que são expressões de Deus e se olharmos em todas as coisas podemos dizer somos nós mesmos em várias frequências se eu olhar para vocês como estou olhando agora eu estou me vendo a vida é o espelho da alma então quando eu começo a fazer isso conscientemente não só soluciono tudo aquilo que eu chamo de causa perturbadora geradora das enfermidades cessando a causa desaparece o efeito porque agora eu não escolho mais a dor como ser iluminado para avançar porque o amor é a única razão do meu existir e a essa altura eu sei que o amor é a matéria-prima numa fronteira quando ele se ilumina e transforma-se em virtudes o amor nessa outra fronteira é a lei que rege esta fronteira aqui o amor substância que gera e nutre a vida aqui o amor lei que organiza e mantém a vida então em nós o amor lei são as virtudes o nosso caráter a nossa ética a nossa moral os nossos valores imortais e tudo que está mais corrompido do que transformado é o que nós chamamos de substância que define o comportamento Joana de Angeles vem dizer que a personalidade é feita ou composta de essências e de substâncias as essências são imanências da consciência dos estados virtuosos as substâncias são oriundas das outras encarnações de experiências já vivenciadas e do energismo que assimilamos do meio em que encarnamos para compor o nosso universo biológico e perispiritual e normalmente são essas substâncias que definem o nosso comportamento eu como algo mais denso posso ficar mais nervoso sexualmente mais apetitoso ou coisas semelhantes quando eu me torno um ser mais negativo alimento-me mais e normalmente de coisas mais densas quando eu me torno um ser mais positivo entusiasmado pela vida eu como menos e normalmente coisas mais sutis e quanto mais sutil a alimentação menos interferência no nosso sistema quanto mais densa e contaminada a alimentação e eu pergunto a vocês onde nós vamos achar a alimentação conforme os padrões da natureza hoje poucas mentes como uma amiga adquiriu um sítio para exercitar o que propõe o despertar da consciência falou veio a minha mente sítio São Sebastião não tem nada a ver nome não tem nada a ver mesmo mas eu gostaria de alguma coisa que ligasse ao despertar falei deixa eu pensar então eu falei você coloca vida e consciência que significa que vocês vão respeitar a vida em todas as frequências e trabalhar com consciência naquilo que fizer e ela parece que aceitou a proposta então quando temos essa ciência da vida e trabalhamos com ciência respeitando a vida em todas as suas frequências nós passamos a reger a nossa vida e não a vida regendo-nos a depender do estado que estamos quem comanda o nosso corpo é um refrigerante e ai de nós se não trouxermos o refrigerante ele pode nos induzir ao suicídio a simples negação de refrigerante eu lembro quando minha mãe negava um doce que eu entrava no estado frebrio e ficava até oito dias enquanto eu me dava o docinho eu não sarava e podia medir tinha febre o corpo estava aquecido então quem é que estava no comando do meu corpo eu a consciência com certeza não porque eu encarnei no corpo para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo onde está a harmonia na criação de uma doença falsa como nós temos uma amiga basta o corpo fazer alguma coisa ela já fala que é câncer até que ela construiu o câncer e agora nós precisamos desconstruir agora toda vez que o corpo der um arrepio nossa como eu estou saudável se o corpo está arrepiando significa que está registrando alguma coisa não é verdade enfermeira mas não é você não eu olhei para a enfermeira ali aí dei mas não é ela não nós a conhecemos eu e ela conhecemos essa amiga a mente não sabe o que é certo o que é errado a mente é um universo passivo são os pensamentos que colocarmos lá as emoções os sentimentos as ideias os planos que dão direção é como se a mente fosse um simples hardware são software o Júnior está aqui ele pode explicar de software mas a Andrea que entende e muito então ela é um hardware um ambiente neutro agora a inteligência a emoção o sentimento o pensamento a imaginação o que eu colocar lá para colocá-la em ação isso sim vai torná-la perturbadora ou pacificadora porque é ela porque é ela que vai criar os hormônios quando pensamos quando sentimos criamos hormônios vários autores estudaram isso mas André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos narra que todos os nossos hormônios são criados pelos nossos pensamentos pelos nossos sentimentos todos que governam nossos corpos porque são hormônios psíquicos e físicos mas Leão Denis já sabia que um estado emocional a vibração de um pensamento a vibração de uma palavra tinha o poder de expulsar ou de atrair expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante ao pensamento então se uma criança começa a ter lembranças de um passado que está no seu psiquismo e ela como espírito escolheu a polaridade masculina mas acabou de sair da polaridade feminina que tipo de resquícios ela vai trazer principalmente se não encontrou no útero psíquico emocional e físico de uma mãe e nas placentas mentais de um pai se não encontrou o equilíbrio sexual os características para a formação do caráter se não encontrou tudo que ela tinha para equilibrar-se ela vai começar mesmo na gestação induzir a mãe ao adultério e o pai também isso são fatos porque estão ligados ao psiquismo um dos outros e se esse encarnante é mais desequilibradinho do que os dois que já estão encarnados os três se perdem mas se o encarnante foi o mais equilibradinho ele equilibra os dois se ele for desequilibradinho e os dois equilibrados os dois o equilibram no processo no processo gestatório então a mãe começa a sentir algo diferenciado já sabe que o corpo é masculino mas já tem algo feminino querendo falar mais alto ela já começa o diálogo orientador e assim o pai e já vai pacificando essas forças nós temos aqui mesmo frequentando esta casa eu fiquei envergonhado porque tudo que eu disse parece que não serviu para nada a criança está manifestando o desejo de usar o batom da mãe e ela acha tudo normal e vai apoiar não é esse o dever dos pais o espírito escolheu um corpo sabendo que ele queria a experiência masculina a lei não falha a escolha do espírito também Deus é onisciente onipresente onipotente está ali agora quem precisa como primeiros professores no lar que é a primeira escola orientar o filho isso normalmente meu filho usamos quando incorporamos a nossa realidade um corpo feminino você pode colocar aqui dentro de casa experimentar mas vai perceber que não é isso que você escolheu para você caso você escolheu equivocadamente podemos dar um jeito nisso mamãe vai te levar a um psicólogo transpessoal de preferência e ele vai orientar-te para que você equilibre a sua sexualidade e aceite-se caso não aceite nós podemos te levar a casa espírita consciente que faz o mesmo que Kardec fazia evocar a consciência e perguntar a consciência se ela escolheu viver uma vida nesses moldes ou se ela escolheu uma vida para evoluir-se individualmente e harmonizar o contexto caso a sua consciência não esteja dando conta do recado e não tenha outra personalidade que já foi animada do sexo que está sobressaindo para trocar a personalidade nós podemos devolver esse corpo à natureza para que coloque-o a serviço de outro espírito e você mudar de corpo porque isso é um fato no oriente um fato que nós vivenciamos e nos beneficiamos desse fato a troca de espírito que Allan Kardec começou também a estudar Chico Xavier estudou vários outros luminários estudam se no autismo dá certo porque na sexualidade que é muito mais simples não daria pergunte ao doutor Sérgio Thyssen ele evoca a consciência do autista e aí orgulhoso ditador você vai querer continuar escravizando seus pais envergonhando-se alimentando seu orgulho ou vai querer desenvolver a coragem moral ele recupera 80% dos casos assim como recuperam 80% dos que estão em conflitos sexuais os psicólogos conscientes então é dever nosso o conhece-te para que possamos governar alguma coisa que conhecemos porque agora eu sei que a alma de hoje vai tornar-se a mente de amanhã então a mente do futuro será a alma de hoje e quando essa mente se ilumina ela segundo joana de ângeles transforma-se no eu superior e esse eu superior quando se ilumina transforma-se no cristo em nós e quando esse cristo animando outras personalidades criando outros cristos a soma deles é o que conhecemos como espírito nós e o que encarna é apenas um ponto de uma dessas personalidades cada uma é um cristo que já gerencia mais de uma para ser um cristo tem que gerenciar duas ou mais personalidades quando é uma só personalidade está sendo gerenciada pelo outro cristo quando ela se capacita-se o cristo que a gerencia entrega um comando como jesus disse-nos assim como meu pai me confiou um reino eu também vou-lo confio quando estiver prontos para isto e esse espírito hoje nós somos um deste hoje estamos num deste e é ele que escolheu para nós o que há de melhor para ser mais exato é um dos cristos que escolhe para nós o que há de melhor caro sorso pastorino que afirma isto não somos nós personalidades que escolhemos porque na maioria das vezes nós sabemos é o cristo interno que faz isso e esse cristo representando a consciência é ele que constrói a mente no processo encarnatório então a mente é uma emanação da consciência que se expressa através do cristo joana de anjos na sua imensa complexidade a consciência a individualidade em si mesma expressa-se através do eu superior que é esse cristo e a mente é uma emanação da consciência que está a serviço desse cristo e é nesta mente que ele gesta a própria alma o ponto de autoconsciência pura como a semente de uma única laranja em um pé de laranjeira o pé de laranja ou laranjeira a consciência a laranja o cristo a semente a alma e essa semente vai ser lançada à terra que terra? o perispírito as energias do contexto e qual outras terras? o corpo físico e qual a função dessa semente? transformar luz em alguma coisa não é essa a função do reino vegetal? vai transformar a luz da força vital em átomos transformar em vários mecanismos em nós que nós chamamos de reinos e quando chega no ápice do corpo humano de algo físico se transforma em instintos sensações emoções sentimento até transformar em estado de nossa consciência o energismo do corpo e a isso chamamos de energia sexual é para isso que ela existe se eu escolher fazer isso sozinho como Chico escolheu como Divaldo escolheu eles se iluminaram podemos fazer a dois onde um já está equilibrado e o outro também a coisa acontece mais rápido ou um em equilíbrio auxiliando o outro a equilibrar-se os dois em desequilíbrio normalmente se derrapam ou derrapam se não tiver referências ou referenciais e não desejarem se instruir para tal normalmente os que vivem pelo sexo acabou o prazer com aquele corpo com aquele biotipo acabou o amor e o amor acaba? eu sou o amor tudo que existe são frações do amor então o amor não acaba o que acabou foi o desejo por aquele fulano por aquela fulana por aquele ato por aquela forma e aí busca um outro parceiro como um amigo outro dia veio se queixar e eu tenho um trauma dos sete anos uma mulher quando chega nos sete anos desmorona arranja outra quando dá sete anos ele está faltando não é vergonha na cara não? consciência? porque quando a responsabilidade vai aumentando que os filhos chegam porque com uma chegou um filho com outra chegou gêmeos será que não seria isto? vai ter escola vai ter isso vai ter aquilo a coisa vai avolumando e aí culpa a mulher e culpa os anos que não tem nada a ver com isto porque não são as coisas que nos equilibram somos nós que equilibramos as coisas lembra que colocamos com Kardec no bloco passado antes de criarmos a coisa para os homens precisamos preparar os homens para a coisa então antes de criar um corpo para o espírito precisamos preparar o espírito para o corpo então o corpo vai ser o seu instrumento e não ele o instrumento do corpo quantos mortos vivos existem? deixe os mortos enterrarem os seus mortos o que significa essa mensagem de Jesus? então quantas pessoas só tem olhos para os prazeres ilusórios transitórios perecíveis e não abre mão desse prazer para experimentar algo perene real pacífico e pacificador então perceba vamos fazer um breve relato a partir agora dessa conclusão em se tratando de alimentação Madre Teresa de Calcutá chegou a alimentar-se de um copo uma xícara de água por semana de alimentos físicos propriamente ditos há pessoas como eu que comiam a média de 5 quilos por dia e quase nada produzia agora imagine alguém com uma xícara de água de alimentos físicos por semana produzindo o que essa jovem produziu outra como irmã Dulce que um panetone de 250 gramas para ela dava para um ano alguém insiste em deixar dois esse dá para um ano e às vezes um panetone para alguns não dava para uma uma pegada e esquecemos que cada alimento vem gravado na sua consciência tudo que ele registrou desde o instante conceptual todos os seres que pensaram sentiram falaram e viveram a experiência gravaram nesses elementos desde o instante conceptual até aquela configuração e se não estamos atentos e às vezes distraídos uma simples música pode nos induzir ao adutério a depender da sua mensagem um simples filme uma novela nem precisa ser a novela inteira um capítulo uma cena eu sou o espírito a mente está a meu serviço sou eu que escolho pensar e não os pensamentos que me escolhem conduzir sou eu que escolho qual tipo de sentimento que vou gravar neste pensamento qual tipo de roupagem que vou usar como palavras qual tipo de atitude que vou cultivar o que eu criei sou eu que escolho se assim sei e se assim acho no contrário eu me deixo levar como a música de um compositor deixa a vida me levar é assim sou eu que levo a vida para onde eu escolher levá-la mas se insistir em levá-la para o desequilíbrio ela me pede de volta a vida que ela mesma me confiou por isso a vida para nascer morre e para viver mata quando entramos num processo gestatório não devemos esquecer disto que sou eu pai sou eu mãe a partir dos meus desejos ou de nossos desejos que estamos começando a construir o modelo organizador biológico perispírito do nosso futuro filho ajudando-o somos nós que estamos construindo a veste biológica com todas as tendências e aptidões e normalmente há pais e mães que desconhecem que estão gestando algo a três para que mais tarde entreguemos a empresa para que esse administrador a gerencie e há mães e pais que nunca entregam o comando o filho é meu a filha é minha e não tem direito de escolha não preparamos os nossos filhos para a vida e depois da vida com todas essas propostas desequilibrantes dos homens não da vida em si arrasta os nossos filhos para o abismo mas especialistas como o educador pai cientista e professor de medicina espírita Sérgio Felipe de Oliveira doutor e mestre em psiquiatria neurocirurgia e etc se ensinarmos aos nossos filhos a respeito da luz incriada Deus e da lei do trabalho por ser a cada um conforme as suas obras de zero a três anos após a concepção o nascimento melhor dizendo pode soltá-lo que ele não erra o caminho pode soltá-la que ela não errará o caminho se não lembramos que no ventre este encarnante aprende dez mil vezes a mais no ventre está aqui a Andréa posso citar Júnior Júnior primeiro estava com o pé na cova primeiro a gente tirou ele da cova conversando com a sua consciência ele escolheu viver porque já estava mais para lá do que para cá a Andréa com o útero repleto de miomas com a cirurgia pré-agendada não é isso Andréa? tivemos a coragem de pedir para suspender a cirurgia e ambos com seus padrões morais vibracionais e vibratórios com seus caracteres de todas as formas harmoniosas que conseguiram gestaram uma estrela qual é o nome da estrela? a Heloísa que cedeu a você uma infinidade de células-tronco assim como para Júnior também você tirou o útero quando teve a Heloísa? dá para vir o Joaquim o Manuel alguém? estou me preparando para isso porque isso que acontece na gestação o encarnante ajuda a mãe reconstruir o corpo então ela e ele são exemplos vivos e temos vários porque já temos 33 filhos netos porque filhos são vocês que são nossos filhos que nasceram de mães e pais com dificuldades gestatórias 34 nasceu outro anteontem né? está chegando mais por aí então percebe quando nós temos consciência eu sei que eu sou o espírito com quase a idade do universo já fui desde um átomo a qualquer um dos minérios do reino mineral desde os mais simples espécimes a qualquer forma do reino vegetal já animei desde as lesmas folhas aos pré-humanos será que não tenho condições de criar um corpo novo? um órgão novo já que a maioria dos animais tem capacidade de criar um corpo novinho o caso das algas que se a gente não vê nem sistema digestivo que parece mais um guarda-chuva além de algumas serem eternas na forma para a ciência porque mais de 200 anos elas o corpo vai envelhecendo ela vai destruindo as partes envelhecidas e construindo novas viram um bebê outra vez ou se escasseia o alimento ela faz o mesmo porque necessita do mínimo como um bebê uma simples alga sem falar de uma lagartixa que constrói um rabo novo sem falar dos peixes que eu mostrei que nascem fêmeas todos eles e parte deles se transformam em macho para dar continuidade à espécie sem falar de outros peixes que nascem todos machos e alguns se transformam em fêmeas mesmo processo outra espécie de peixe que nascem machos e fêmeas onde o líder do cardume é um macho mas se ele morrer e o mais saudável for uma fêmea ela tem uma semana para transformar em macho e assumir o cardume se esses seres que nós já fomos e animamos sabem fazer isso porque eu preciso violentar o meu corpo com hormônios se eu acho que Deus errou porque as mães podem por ignorância ter vacilado sim os pais também mas eu deixei para dizer aqui e agora será que o espírito não sabia disso que ele iria escolher o sexo masculino e a mãe e apoiá-lo ou melhor o pai apoiá-lo e a mãe gostaria de uma menina será que ele não sabia alguém colocou ele numa furada e ele tem o direito de trocar de corpo ele pode recusar e outro espírito assumir porque Alamar rege de carvalho você não vai morrer de novo meu amigo você já passou para outra esfera foi você que me confidenciou que ouviu isso na mansão do caminho não vai triturar o Divaldo porque ele já está indo daqui a um tempo pode ser daqui a alguns anos porque essa informação mais cedo ou mais tarde virá à tona que disse que o espírito pode trocar de corpo entre a concepção e o nascimento se percebe que a mãe está estonando ao pai que os dois não estão se entendendo e ele percebe que vai nascer com os dois órgãos porque o pai tem o poder para mudar o sexo da criança a parte externa e a mãe também e se os dois não se entenderem nasce com os dois Joana de Angeles narra isso em suas obras mas isso são raros os fatos e mesmo nesses fatos raros se eu percebo que estou na embalagem trocada porque não trocar de corpo se o corpo não é meu se eu sou um espírito que já animei mais de sete mil corpos humanos será que mais ou menos cinquenta por cento não foi feminino e outros masculinos será que eu não tenho algo em mim ou alguém mais hábil vocês podem falar mas será que numa encarnação eu posso vir mais sábio nessa e no futuro eu animar uma outra que não seria pode eu disse que na revista espírita o caso da menina Clarie numa encarnação Deus concedeu a ela um corpo vicioso e ela o tornou virtuoso numa encarnação e o outro espírito meu amigo Herman animar um corpo vicioso na Alemanha na Austrália e um virtuoso na Alemanha ao mesmo tempo e Allan Kardec o druida era vegetariano reencarnacionista naquela época e o Hipólite León Denizar Rivaio era cético carnívoro isso não diminui os valores nem de um nem de outro mais tarde quando a personalidade Allan Kardec soma-se ou assume o comando porque na obra a reencarnação de um druida é muito claro quando o espírito Zéfero lembra Hipólite da sua missão e lá com todas as letras Kardec assume e a troca de personalidade é muito clara na obra de León Deni de Gabriel Delany de Gustavo Geley e outros e a partir dali ele que não admitia foi investigar se as mesas realmente tinha cérebro para dar as respostas que estavam dando e mesmo que permanecesse os dois o cientista eu sou o motorista quando preciso pilotar o carro eu sou mecânico se ele der a pane eu sou eletricista se a casa der problema na instalação sou encanador e etc e etc mas sou escritor sou palestrante e etc eu tenho consciência das N personalidades assim como Fernando Pessoa sabia mas não sabia que era um deles 127 personalidades no mesmo condomínio 127 127 poetas já imaginaram 127 poetas dentro de vocês e quando um assume para compor uma poesia para escrever uma obra veste-se diferente come coisas diferente anda com pessoas diferentes já pensou o que os outros vão dizer de vocês quando vocês estiveram escrevendo uma obra que mudou todo o comportamento mudou de amizade mudou disso enlouqueceram o que aconteceu com vocês então vejam somos esse espírito com quase a idade do cosmos Joana de Angeles encontro com a paz e a saúde é a obra somos o Cristo conforme a obra o despertar do espírito é esta individualidade que se expressa através desta a mente é uma nação da outra esse é o projeto reencarnatório que vai ser levado a efeito na mente e expressando-se através daquela valendo-se da mente para enfrentar as personalidades já vivenciadas no eu pessoal que vai ser o condomínio tendo esta fração como o centro da consciência individual a alma encarnada e a mente que vai expressar-se através do perispírito para governar o físico e nós quando vamos orar quando vamos falar com a nossa consciência vamos para a mente e na mente nós recebemos intuições da nossa consciência com tudo que desejarmos para transformar o corpo ou a vida crianças com deficiência mental e física ou deficiências mentais e físicas quando dialogamos com essas crianças quando seus corpos dormem falando com as suas consciências mudam totalmente os seus comportamentos fatos quando nós colocamos algo em nossa cabeça nós alteramos a estrutura biológica do corpo isso são fatos está aqui o nosso corpo e nós podemos construir desde um átomo para compor uma molécula para construir uma célula ou para duplicá-la para revitalizá-la desde um átomo que eu posso mentalizar se eu sei o seu formato se eu conheço a lei de aglutinação nós mostramos com o André Luiz se eu souber a lei de aglutinação eu construo o corpo inteiro com a mentalização eu posso construir um órgão novo na visão de Camille Flammarion ou alterar o já existente esse órgão pode ser uma vagina pode ser um pênis pode ser o que for um órgão porque o primo do João Francisco construiu um fígado novo que é muito mais complexo do que a elaboração de um pênis por exemplo muito mais complexo o fígado tem mais de 500 funções e esse jovem construiu um fígado novo só agradecendo o possível doador a família e pedindo perdão ao corpo e assumindo viver uma vida nova só isso que ele fez e no pré-operatório foi constatado o fígado 100% reconstruído eu poderia citar dezenas e centenas de casos então as criaturas que estão sofrendo porque o sofrimento é muito grande porque já passamos por isto o conflito sexual se acham que estão no corpo trocado e não sabe da possibilidade da troca de espírito da troca de personalidade de subdivisões que pode trocar só o comando local eles podem visualizar um corpo feminino e transformar a estrutura do corpo como faz um simples peixe sem violentá-lo com hormônios perturbadores que fatalmente vão gerar estados cancerígenos levar a depressão profunda ao suicídio vai deformar porque hormônio nenhum consegue construir o corpo como construímos com a mente em equilíbrio não existe a testosterona sintetizada ou sintética que supre a testosterona criada pela mente humana o que você quer ser feliz ou ter prazer a primeira pergunta se é prazer que você quer a curto prazo e depois dores a longo prazo até certo ponto você tem o direito de escolha e depois a dor vai convidá-lo a voltar para o equilíbrio então em qualquer estágio seja do nascenturo para o nascimento e os vários estágios ou seja o adulto em conflito auxiliá-los são seres que sofrem por não enxergar possibilidades e quem quer apenas o nosso dinheiro vai ofertar parcelado uma cirurgia de troca de sexo como oferta uma cirurgia de estômago que não resolve coisa nenhuma quase todas as pessoas que conhecem que fizeram a redução e não tiveram a reeducação voltaram a engordar muitas suicidaram outras entraram em depressões depressão se eu educo o corpo se eu como menos as células que vão morrendo a cada segundo que não tem função o estômago diminui só de eu mastigar mais eu já como menos se como menos o estômago vai encolhendo até adequar-se a quantidade do alimento que eu estou trazendo isso é um fato que nós fizemos com o nosso e eu pergunto a vocês qual o laboratório interessado na saúde humana com raríssimas exceções já que remédio nenhum cura coisa alguma em parte alguma do cosmos nem remédios físicos nem psíquicos nem espirituais no sentido de algo que vamos receber de alguém mas a mudança de comportamento do indivíduo compõe todas as formas harmônicas dos átomos psí aos átomos físicos para a cura da causa e a cura dos efeitos porque corrigindo a causa naturalmente desaparecem os efeitos vamos supor que a parte esteja em alguma das vivências quer sejam femininas masculinas 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 em desequilíbrios e outras tantas algumas possibilidades que pode estar nos perturbando hoje ou tentando nos orientar tem um projeto de integração de todas essas realidades num bloco harmônico onde eu penso eu sinto o que penso eu falo o que sinto eu vivo o que falo eu sou o espírito por isso eu faço o projeto e eu a alma encarnada neste espírito acesso a esse projeto porque o projeto é dele do espírito se eu me coloco à disposição o que queres que eu te faça a minha vontade é fazer a sua vontade e a sua vontade é o meu bem entra em conexão com a minha consciência por querer fazer o bem a mim ao contexto porque o comportamento de um ser com a sua sexualidade em desequilíbrio pode perturbar centenas e milhares de crianças em poucas horas principalmente com a propaganda absurda financiada por um banco com certeza os seus diretores sem caráter patrocinar a pedofilia nua e crua falando que é arte por um corpo de adulto e crianças a palpar as partes de um corpo de adulto isso não é arte só se for das trevas a arte não é isto a arte é a manifestação da beleza eterna e não da promiscuidade da perversão que Hermes Trismegisto já afirmava para termos o cuidado com o gênero com a energia sexual para não pervertermos os recursos para não irmos para a promiscuidade para a prostituição então se o desequilíbrio é moral eu vou trabalhar os meus conteúdos morais pode ter alguns nobres outros mais ou menos outros despertando a maioria dormindo mas eu quero eu faço um projeto para acordar essas potências mas pode não ser isto eu faço uma autoanálise e eu percebo que o meu corpo está desequilibrado e eu quero equilibrá-lo então eu troco a imagem de um corpo desequilibrado para um equilibrado todas as vezes que alguma coisa desequilibrante se manifestar eu apresento a forma equilibrante e ele vai gravar e vai começar porque o Cristo em mim está me assessorando que também é chamado de vontade que está a serviço da consciência profunda é ele que gestou a mente o laboratório é ele que gesta o pensamento o arquiteto e normalmente é ele que aprova o projeto a oração então a consciência é a fonte inesgotável a vontade o Cristo em nós o gerente a mente o laboratório o pensamento o arquiteto a oração como projeto e a alma entra em ação e essa luz que a envolve é o Cristo que a conduz e a induz a buscar o energismo no cosmos na natureza para compor o que ela pretende como força criadora a energia sexual agora ela vai usar o energismo para criar átomos criar vidas físicas criar vidas psíquicas emocionais e reorganizar a sua vida para um processo de plenitude para um processo de plenificação não é difícil agora eu preciso saber o que eu estou conduzindo porque se a lei é de amor justiça não há punição em parte alguma não existe a possibilidade mesmo que remota de um espírito ter errado o cálculo porque há uma equipe imensa assessorando-o sem falar da sua consciência que tem quase a idade do universo não há possibilidade mesmo que remota que os pais perverteram aquele corpo a ponto daquela personagem não conseguir governar sem a anuência desse personagem se ele deixou isso acontecer é porque ele quis tirar proveito como o caso do autista já que eles não querem deixar eu ser quem eu almejo ser então eu vou escravizá-los e vou tirar proveito disso eu vou ser o rei e eles vão apenas me servir e assim com outras situações por isso que André Luiz fala que não existe estados asfixiantes que o espírito não tenha valores para sair da situação seja ele qual for e em situação que for porque assim que ele decide trocar o prazer ilusório e transitório pelo prazer perene eterno a vida entrega-lhe todos os recursos harmônicos a sua consciência todas as intuições instrutivas outras consciências todas as inspirações para que ele componha a harmonia do seu psiquismo e reconfigure os seus veículos de expressão o mais discreto pensamento nos conecta com todas as nossas vivências segundo Kardec com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos imagine a força de um pensamento bem arquitetado onde eu estou conectado com todas as minhas vivências com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos e tudo que viso é a harmonia da minha consciência e só se fica em paz com a consciência quem cumpre os seus deveres perante a lei e o dever é a lei da vida ele existe desde as menores às mais elevadas atitudes em primeiro lugar para consigo e depois para com a vida para com todos a responsabilidade moral é o resultado de quem cumpre os seus deveres recebe como auréola como prêmio como conquista a responsabilidade que vai dar à luz a liberdade que vai gestar a felicidade então a felicidade é filha da liberdade que é filha da responsabilidade que teve a sua origem no dever fielmente cumprido que propicia nos a paz de consciência e a paz de consciência é o substrato que compõe a responsabilidade a felicidade a liberdade que Deus nos abençoe que o Cristo nos ilumine que o seu evangelho como força vitalidade e vida faça-nos instrumentos de sua paz o Dubai leremos do o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto